Fala galera, beleza? Bora pra mais uma atualização, falar de CVC, lembrando que a indicação de compra e de venda CVC não tá ruim não hein galera, não tá ruim em que sentido? Conseguiu se afastar da região do 1,80, tá de novo na casa dos 2 reais Formando uma nova região de consolidação As médias viradas pra cima, acima da média de 80 Qual que é o alvo? Batidão, aqui ó Quem que tá chamando a cotação? Esse 2,29 Que é a média de 200 períodos Inclusive se a gente colocar aqui ó Aqui vai ser 2,24, então alguns BIPs acima Mas você percebe que saiu daquela consolidação que já citamos em outros vídeos Estreitou, subiu, tentaram afundar e ela já subiu de volta Então, olha o estocástico lento aqui como é que tá no nosso diário Semanal, semanal, ó, trabalhando certinho Temos alvo aqui, na hora que tocar o alarme eu já aviso vocês Porque se não subir e romper ele tende a voltar pra base interna da figura E daria mais um trade na hora que chegar no fundo Ó, empurrando a banda de Bodger no semanal, muito legal Se jogarmos aqui agora, percebe-se o corte de média Está ativando o compra no semanal No mensal, empurrando as médias com muita força Olha aqui ó, afastado das médias Próximo às médias e tentando romper Inclusive, máxima desse mês 2,17 Qual que é o valor da média? 2,17 Então funciona muito bem Média de 4 períodos Média de 12 períodos Vai por mim que é sucesso Então galera, aqui agora Por enquanto eu trabalho ali com suporte 2,17, 2 reais Até a região do 1,98 Tem a média de 80 períodos pra segurar E tem que buscar 2,30 e romper Mas o ativo melhorou bastante Tanto em matéria de volume Se vocês perceberem, ó, como o volume melhorou Em relação ao período anterior de acumulação E também a disposição dos candles Então, quem pegou aqui embaixo deve estar esperando aí Só o adendo de sempre Resultado ainda não foi entregue E isso costuma chacoalhar bastante os ativos Desistitivo do vídeo Tem o nosso celular Celular meu, no caso, pra trocar uma ideia E também tem o link do nosso curso de análise técnica Valeu! Tchau!